Olá, meu nome é Sheila, sou de Fortaleza, Brasil. Estou aqui para relatar a minha satisfação pela Machu Picchu Viagens, pela experiência que eu estou vivendo, por toda a assessoria, por todos os cuidados, pela atenção, pelo Alex, o Guia Maravilhoso, o Grya também, o Davi, todos eles maravilhosos. Então, fica a dica. Próximo passeio, se for um sonho como meu, venho com eles.